Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região. Há um clique de você. Bem, já chegou por aqui o delegado regional, o doutor Hervish, Ponte Silva. O doutor Hervish vai nos detalhar sobre o assalto aí, numa casa lotérica ali na cidade de Groaíras. E nós vamos falar com ele para ver se ele tem mais algum detalhe para nos passar sobre este assalto que houve ontem na cidade de Groaíras. Bom dia, doutor Hervish, blog Bairro Sinha Saboia. Como é que estão as investigações sobre o assalto ontem a uma casa lotérica aqui numa cidade próxima, que é a cidade de Groaíras? Ontem nós fomos conhecimento à tarde do ocorrido. Imediatamente eu entrei em contato com a delegacia municipal, conversei com o Carlos Mendes, Marques, e mandei imediatamente para o local. Então eles se deslocaram até Groaíras, conversaram, contactaram com a polícia militar e continuaram as diligências. E hoje eles estão me repassando através de relatório o que foi que eles conseguiram com relação à investigação. É verdade, doutor, que eles deixaram uma moto no local, abandonaram, acabaram abandonando uma moto? Não, não. Não, isso é... É conversa, piada. Nós fomos locais, destruíram duas motos, todas de capacete. Os meninos já foram no local, já pegaram as fitas da própria empresa que foi furtada, assaltada. Com a casa lotérica, não é? Com a casa lotérica, estamos fazendo os levantamentos preliminares. É, doutor, a polícia já está... já tem alguma informação, assim, dos indivíduos? Já está com a filmagem em mãos? Já está com a filmagem em mãos e vamos analisar essas filmagens e comparar com o que nós temos para ver se a gente chega à autoria com rapidez. Tá bom, obrigado aí, doutor. Nada bom. Acesse blogue Bairro Cinhaça Boia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você. Tchau, tchau.